Olá amigos da Comunidade Saúde Mais Ação, eu sou Francinaldo Gomes, CEO da Saúde Mais Ação, Educação e Consultoria. Eu estou aqui no meu gabinete, agora são, hoje é dia 16 de agosto, às 13 horas e 45 minutos, e eu vou mostrar para vocês como é que faz a rolagem das opções hoje. Hoje por quê? Porque hoje é a quinta-feira que antecede o vencimento das opções, portanto elas precisam ser roladas hoje, independentemente do preço do ativo objeto. E a rolagem é sempre feita para a série seguinte, ajustando-se o lastro, ok? Fiquem conosco e vamos ver como é que faz a rolagem hoje. Eu estou aqui com duas telas abertas nesse momento, a tela do Home Broker, agora, e também a tela do nosso aplicativo Saúde Investimentos. Hoje, então, por ser a quinta-feira que antecede o vencimento, tanto para a call, para a venda de call, quanto para a venda de put, nós estaremos na região central aqui do fluxograma de rolagem, ok? Tem que rolar hoje, na quarta ou na quinta-feira, antes do vencimento, para a série seguinte, é o que a gente vai fazer. Aqui eu estou usando uma conta demo, e eu vou partir do princípio com vocês, desde que eu estou vendido nessas duas opções, vale H536 e vale T526, que é put. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na rolagem é comprar as opções que eu vendi. Então, eu vou comprar aqui, eu vou dar um exemplo com 4 mil opções, mas poderia ser qualquer valor diferente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar essas opções. Então, eu vou comprar, quantidade 4 mil, pelo preço, vejam que o melhor preço de compra é 12, 12 centavos aqui. Então, eu vou jogar um centavo para cima, para a minha ordem ser executada logo. Digito a minha assinatura eletrônica, vou colocar aqui para salvar a assinatura dessa conta, e pronto, eu mando a ordem para Bovespa. Confirma, pronto. Eu venho aqui em ordens, e eu vejo que a ordem foi executada na íntegra. Então, pronto, foram compradas as opções, já comprei as vale H. Agora, eu vou para as vale T. Eu vou comprar novamente, quantidade 4 mil, que é a mesma, ao preço. Como o melhor preço de compra está 1,03, eu vou colocar 1,04, um centavo acima. A assinatura eletrônica já está salva, e eu envio a ordem para Bovespa para fazer a compra. Vejam que a ordem também foi executada na íntegra. Então, pronto, essa é a primeira etapa da rolagem, já foi feita, que é a compra das opções que tinham sido vendidas. Agora, eu vou escolher, no nosso aplicativo aqui, quais são as opções para serem vendidas. Eu venho aqui, escolha de opções, primeiramente, call. Empresa, vale 3. Vencimento agora para a série seguinte, setembro. Ele vai me dar aqui a lista de opções. E eu vou escolher a que tiver um lastro em torno de 5%, já que está faltando praticamente um mês para o vencimento. Reparem que eu já venho aqui direto na lista de OTM, e tem essa opção aqui com lastro de 4,55%, que é a Vale I537, ou essa com 5,61%, que é a Vale I542. Então, eu posso vender a Vale I542, que está com lastro de 5,6, 5,54, ou essa Vale I537, com lastro de 4,55. Não haveria problema vender uma ou outra. No caso aqui, eu vou, que está a que está mais próxima, que está mais ou menos meio caminho de 5%, eu vou vender a Vale I542. Então, eu venho aqui, coloco o inserir novo ativo, Vale I542. Pronto. Coloco aqui. Posso tirar essas antigas aqui, uma vez que elas não estão mais aqui. A Vale H e a Vale T. E agora eu tenho a Vale I542. Eu vou fazer a venda. Agora eu vou vender a opção na série seguinte. Como o melhor preço de venda está agora a 0,97, eu vou vender a mesma quantidade, 4.000 a 0,96, que é para a minha ordem ser executada logo. E pronto. Mando a ordem para Bovespa. Reparem que a ordem já foi executada e foi fechada na íntegra. Agora falta fazer a venda de put. Eu venho aqui no aplicativo, escolho agora put. Aqui. Seleciono aqui, Vale I3. Mês de vencimento, setembro também. E eu vou buscar as séries de opções que tem aqui para venda. Vou escolher um lastro por volta de 6% a 7% para baixo, para venda de put. Então, eu tenho essa aqui, a Vale I48, com lastro de 6,29. Então, uma opção boa para ser vendida. Vale I48. Reparem como ela é a OTM, né? Na venda de put. Então, vale I48. Eu venho aqui, inserir novo ativo. Vale I48. Ela está sendo cotada a R$0,64. Eu vou ampliar aqui. R$0,72, que é o melhor preço de venda. Então, eu vou vender a R$0,71. Quantidade, a mesma quantidade. R$4.000 a R$0,71. R$0,72, que agora mudou um pouquinho. R$0,73. Então, eu vou pôr R$0,72. R$0,72. Prontinho. Manda a ordem para a Bovespa. E pronto. Ela já foi executada na íntegra. Com isso, eu faço a rolagem para a série seguinte, já que hoje é a quinta-feira que antecede o vencimento. E agora eu vou olhar novamente na próxima quinta-feira para ver se o preço do ativo ultrapassou ou não o preço de exercício de alguma das opções. E caso tenha ultrapassado, eu faço a rolagem apenas daquela opção específica. Ok? É isso aí, amigos da Comunidade Saúde Mais Ação. Espero que tenham entendido aí a questão da rolagem na quinta-feira que antecede o vencimento. Um grande abraço. Ótimos investimentos a todos.